E aí galera tudo tranquilo sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal o assunto que eu quero falar com vocês aqui galera é sobre raio inox tirar algumas dúvidas aí e alguns comentários aí que a galera deixaram aí um vídeo meu aí falando sobre raio e é o seguinte galera eu vou falar para vocês porque que eu recomendo raio inox vou mostrar para vocês aqui na prática o cliente vai trocar esse aro aqui ó colocar esse aro novo originalzinho o que acontece como esse raio aqui é inox fui eu que coloquei já tá mais ou menos com os três anos mais ou menos mais esse raio inox ele é da marca DDL muito muito boa essa marca DDL aí qual a vantagem galera de se tem um raio inox na na moto é o seguinte aqui eu vou tirar raio por raio cabeça por cabeça todos de um por um e vou só colocar esse aro novo com mesmo raio que acontece esse raio fosse desencado fosse cromado aqui as cabeças tava tudo enferrujada na hora que eu começasse a tentar afogar ele quebrava por causa do ferrujo então não tinha como tinha que colocar o enraamento novo agora aqui não como ele é inox ele não enferruja ele não enferruja aí ele resiste tirar cabeça por cabeça e acolchar tudo de novo no enraamento no no aro novo então tipo assim é muito bom quem puder colocar um raio inox na sua moto eu recomendo algumas pessoas disse que eles quebram com facilidade isso é mentira ele tem a mesma durabilidade de um raio raio cromado que é um raio de ferro agora sim se você gosta de fazer trilha gosta de fazer é sei lá fazer serviço pesado na sua moto e aí ela exige uma sei lá um uma força mais né dos raios para não quebrar não quebrar com facilidade então tipo assim o que eu recomendo para você colocar um raio quatro milímetros porque mesmo que ele for ele sendo é cromados em cada ele vai quebrar do mesmo jeitinho né porque ele é inox que ele vai quebrar mais fácil ele tem mais facilidade para quebrar isso é ilusão o raio inox ele tem a mesma durabilidade de um raio cromado essa moto aqui eu troquei os dois em raiamento ó mesmo jeitinho em roda traseira da moto é onde pega mais pancada mais peso então tipo assim que acolá vai quebrar um raio pode quebrar claro como um raio inox aliás como raio cromado quebra assim não é porque inox que ele vai quebrar mais fácil de jeito nenhum então essa é a vantagem de colocar um raio inox na moto além do brilho assim ele não enferruja que é porque a moto tá toda suja a cor dela e se ele mandar lavar a moto passar um produtozinho aqui passar qualquer coisa aqui aí é que realça mais o brilho né e o cromado não se você lavar aí é que ele vai enferrujar certo então aqui o defeito esse aro só isso mas o cliente aqui é exigente vai trocar esse aro só por esse por esse detalhezinho aqui desse lado desse outro aqui é só então é isso aí galera se você puder coloque raio inox na sua moto você não se arrepende você vai tipo assim ficar só trocando o aro e não vai mais precisar trocar os raios porque o inox aguenta tirar a cabeça por cabeça e acolchar de novo no enraimento novo ele aguenta perfeito digo isso porque eu já fiz várias vezes então até o próximo vídeo vou desmontar aqui raio por raio acho que não vai ter necessidade de mostrar depois montado não sei vou ver aí até a próxima galera valeu e aí e aí e aí e aí I don't wanna waste what's left As long as we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left